Amigo, 2R enche que é gostoso Tomando biscoito porque ele é o menor bom Ela vem dos alemão, fudeu com a tropa do boqueirão Nós tá por aí tacando piro nas novinha Porque a tropa do beque comiu a filha do polícia Nós tá por aí tacando piro nas novinha A tropa do boqueirão comiu a mulher do milícia Nós tá por aí tacando piro nas novinha Porque a tropa do beque comiu a filha do polícia Amigo, 2R enche que é gostoso Hoje você joga chota só pro menino de raça A tropa aqui do beque, a novinha joga na cara 2B tá de PCX, o 2K tá deslocada O 2R e o JV vai deixar tua buceta enxada O dom de Yuru é certo, 10 graninha, 7 galo O Biel e o PH fode duas, chota de 4 Elas comam no biscoito porque ele é o menor bom Ela vem dos alemão, fudeu com a tropa do boqueirão Nós tá por aí tacando piro nas novinha Porque a tropa do beque comiu a filha do polícia Nós tá por aí tacando piro nas novinha A tropa do beque comiu a filha do polícia A tropa do beque comiu a filha do polícia A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A